A perfeição é feita de pequenos detalhes e não apenas de um. Imagine poder viver em um paraíso esculpido pela natureza, margeado por um lago com mais de 173 milhões de metros quadrados. Luxo e exclusividade ganharam um novo conceito. O Grand Diamond Corumbá está situado em um terreno com mais de 89 hectares, a 9 quilômetros do Outlet Premium de Brasília, a apenas 69 quilômetros do centro da capital do país. Lazer completo, com elementos de refinamento e segurança, para você desfrutar do que há de melhor com a sua família. Aplaudi. Onde, onde há de melhor? E com você? Lembre na frente, a pessoa é o suficiente? Aplaudi. Aplausos e trilha. Aplausos e trilha. Aplausos e trilha. Projetado nos mínimos detalhes, com lotes que vão de mil a dois mil e quinhentos metros quadrados. E isso ainda não é tudo, porque viver no Grand Diamond é uma experiência que une sofisticação a um estilo de vida único e incomparável. Apresento a vocês o maior e melhor empreendimento da história do Lago Corumbá 4. Um conceito inédito está a caminho. Aguarde!